A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, escudora, solta-se! Eu não quero dizer toda a bola na canaça! Eu digo! Ei, que coru, que coru! Cala, o talo! O que é? Estou no plano de fazer isso. Você não sabe a minha história, não? Não tem a história. Ele disse que não tem a sua história. O que você percebe que não tem que fazer isso? Não tem que fazer isso. Você sabe que não tem que fazer isso. Estou no plano de fazer isso. Nós não temos a sua história. Todos os problemas estão aqui. Estou no plano de fazer isso. Oh, cara! Vamos, vamos! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. 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 não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não. não, não. não, não. não, não, não. 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 não, não. não, não. não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não. não, 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 não. não. não, não. não, não. não. não, não. não. não, não. não, não. não, não. não. não, não. não, não. 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 não, não. não. não, não. não, não. não. não, não. não. não, não. 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 não, não. não. não, não.